Eu quero erudar Interrompemos a programação Para um aviso especial Esse imbecil azul faz lives Diárias na twitch.tv Barra S Mzinho Para você que é maior de idade Gosta de cassino e está querendo se aventurar Com a gente nas mesas de Blackjack Lhe apresento a Betano E na Betano você vai encontrar de tudo Blackjack, Poker, apostas esportivas Slots e muito mais Então já se cadastra e não esquece de colocar O cupom LARAP para você ganhar um bônus especial E ainda mais Existe o bônus do bônus que colocando a partir de 100 reais Você ganha 20 reais de apostas grátis Dentro do setor de apostas esportivas Ou seja Só amor e sentimento nobre Então vem com a Betano Vem se aventurar com a gente Nas mesas de cassinagem Olha ele Olha ele O Straight paga 10 e o Flush paga 6 ou 5 Agora eu não vou lembrar Quanto dinheiro você está Tomé? Eu estou com 14.600 E um monte de cavalo O que você fez com 4.000 de terça para cá? Ihhh 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 Mas Zanfa pensa bem Eu comecei com 3.000 Estou com isso ai ainda? Não estou no lucro É Está bonito Está melhor que americano Eui Olha o mundo Meu Deus cara Tom Vitor Aleluia Caralho Existe uma porra do mundo muito bonito para mim É Um 7 ou um 10 de ouro Zanzan Queee Queee 40x Tem um amigo aqui velho Sopinha aqui Zanzan Quem? Está comendo uma sopinha é? Você só come né mano Pô eu janto Tem que jantar né velho Então Sopa é janta? Oi Neto querido A tia está aqui Tem peixe tá Tem Pê Pô janta Obrigado Então Sopa é janta? Mas depende Eu gosto né Eu gosto de sopa Qual é de sopa? Depende né também da sopa Depende Tem gente que fala que sopa não é janta Tem gente que é É defensor árduo da sopa Uma sopinha de feijão com bacon e torresminho ao lado Aí não é janta? Aí não seria um caldinho não? É então É um caldo e sopa não é a mesma coisa? Vocês mudam? A discussão já é meio à toa É Opa Calma Ele foi mas ele não parou não velho Ele falou não é vitinho não Aí vai Pergunta ele se sopa é janta que ele responde aí a jantada que ele deu na gente A jantada que ele deu agora Sopa não mas Black Jack é janta não Isso aí foi tipo quadrilha mesmo né velho Porra Exabusto é mentira Exatamente Olha o Colopa O Colopa ele apostando 5 reais e ele ganhou 800 no cavalo tá bom? Não Aquele dia também na 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 Aqui no pingulinho mesmo aqui ele tava ganhando dinheiro pra porra velho Ele fica só no merendeiro Só no merendeiro Só o baixinho só o baixinho ali vai ganhando Compelando pelas doerada né Boa vida Boa vida Eu acho que eu cometi um erro Nossa eu cometi muito um erro aqui É não O erro foi cometido Por que? Acaba quando termina Dubri hein Em cima de um 2 mano Cara você dubliou 100 reais você tem 14 mil Cara não dá pra eu escrever no chat Tu William Responsável mano É só é só pegar as cartas velho É só fazer o máximo que a gente pode fazer é 21 Passou do 21 perdeu Então a gente tem que torcer pra tirar até 21 E torcer que ele ou tire mais que 21 ou menos que a gente E se tirar 21 com duas cartas só é blackjack Aí não tem o que fazer O que é diferente de fazer 21 Diminui um pouco Obrigado 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 Espero comigo mesmo Então Ele foi sem querer Porra Ele é Ele é Buscador Vamos ter calma Vamos ter calma A gente vai Ele é um pouco A lateral A da esquerda É o PP É o par perfeito Se a gente pegar duas cartas iguais E A da direita Que é o 21 mais 3 Se a gente fizer uma sequência com o croupier Tipo 3, 4, 5 Ou então Ou então Pegar todas do mesmo naipe O que é do mesmo naipe? Todas as 3 da mesma figurinha Fica bem né Porra Dá pra um bom professor Se ele tivesse um 6 lera é bom Tipo se ele tivesse um 6 lera é um par perfeito Tá ligado? Cara Eu Eu acho que vou pedir Espere 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 o Koniki Não pediu o Koniki? Ele tá jogando pra te fuder Tá na cara Não é possível não Mas vou testar velho É o jeito Tem que ver isso aí É Vê isso aí Vê a realidade desse negócio aí Então toma aí ó Eu vou explodir Victor Pode ter certeza que o meu É explodir Será? Será? Eu acho Então toma aí ó Cara eu poderia ter pedido de novo pra fazer o vinte e um né mér Acho que eu peço de novo Vou salvar a mesa tá? Acho que você não salvou a mesa não o Merencio Salve Você fudeu a mesa Que salvador Você fudeu a mesa ele explodiu hein Eu sei Foi uma ironia O Wise é o freio de burro né cara É eu devia ter aceitado só Último Murgelow Devia só ter aceitado Adversal já Zanza? Não é o É Murgelow mesmo Murgelow Agora sou eu e você meu gostoso Scalics Obrigado pelo sub Seja bem vindo Agora sou eu e você meu gostoso Ionara Moura Seja bem vinda Pra não Que que o americano te fez mano? Olha ali o cara Olha ali ó Só um pouco de merenda Muito bom Ele ficou de invejagem com o meu game break Ficou Mozes já sabe quem quiser Jogar junto com a gente um Blackjack na Betano Descamação Betano pra quem tá na live usando o cupom LARAP no primeiro cadastro vai ganhar um bônus tá? Na primeira recarga Ele fala inglês mesmo cara? Não parece Ahh Aí não bateu o dez ali ele me jantou Me fudir Fala muito rápido Não da pra saber que língua ele é Zero 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 Zea Vitor deu uma recuperada aí é Vitor Era pra ser o último agora Agora esteou Цgo o tempo Vamos ali o respiro né Um pouco Fala C3 Aí a volta vai ficar dingley. É. Poxa, temos um método de Zap. Então toma. Ai. Olha o mundo para mim! Ie-he, caralho! Merendodo! Caralho Merend. Você fazendo estandes lateral e eu fazendo só esse pouquinho aqui... Vai começar? Não, não. Começou. Botei um pouco. E aí, né? Começou. Hã? 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 Não tava esperando essa. Hã? Caralho. Aí é dinheiro, viu? É. Tem amiga aqui, não tem? É muito burro dividir, né? Cara... Hã? Não. Mas você tá com... Você poderia ter dividido. Você já deu do lado mesmo? Foda-se. É. Me fudir, me fudir, me fudir. Tem que dar um Murguelei, né, Zafa? Tem... Não, eu já Murguelei. Eu vou Murguelei junto, Zafa. De bagadinho. Não, eu já me fudir. Não, 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 não. Eu não acredito, não. Qual a parte... Qual a parte você não entende que eu já me fudir? Acabou, Murgulo. Mas o Demis... Não dá agora não, véi. Tamo junto, Dogfani. Olha aí. Pariu, cara. Como é que esse... Tá desgraça dessa, mano? 15 no box, Zambor 1, 10, 9, 6, 7, 3, flash, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10. Será? Vamos ver que... É... Não, porque eu acho que talvez ele não vai ter o 10, não, viu? Então... É, agora vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Caralho, Vitor, ele te fudeu de novo. Vou postar, vou postar, vou postar lá no Twitter agora uma foto da Clarissa no Inspeco. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Eu e o Kunic, a gente tava uma relação de amor e ódio que tá... Nossa, na hora, velho. Tóxico. Tá tóxico esse relacionamento de vocês. Caralho. Ei! Maluco, foi 3, 3... C3, agora eu me lembrei, C3. 2, 3... Ah... Guarda. Tô de olho, velho. King, rapaz, não dá. King... Hum... Olha! Meu Deus do céu! Pariu! Aí não dá. Que desgraça é essa, pô? O King ainda tinha salvado 20 e o cara remete 21. É foda, não é foda? Ah, ele saiu do... Saiu, saiu, saiu. Ajudou. Boa, agora a Liseira. Ajudou, ajudou. Ah, o Inga... É que... Não, é que eu tô falando baixo. Pera. Olha o Colopa. Boa, olha a Liseira. Chegou agora o Liseira. Chegou agora o Liseira. Ih, caralho. Pra mim, tu tá numa das piores situações que existe, cornazul. O cara com 7 e tu com 16. Rapaz, depois que o Meirense chegou aqui, o trem ficou ruim, né? Ficou um pouco puxado, mas eu tô... O meio recupereiro. Ficou de novo. Aí, ó. Fala, fala mal de mim, senhor. Caralho, velho. Vai cair. Tá todo mundo explodindo, velho. Ah... Eu queria pedir, mano. Eu tô cagão hoje. Tá bem com o vídeo. Eu fui de beirada aqui. Aí, caralho. Aleluia, né? De vez em quando, né? De vez em quando. É sério o herói, não. Pode não. Olha só. Você tá falando baixo por quê, mano? Tem motocator perto? Quem, eu? Eu? Não. É? Porque eu tô jingling. Mas o que é que isso tem a ver com você falar baixo? O que? Hoje eu já agradeci o sol, já abracei uma árvore, já postei uma foto com uma frase da Clarice Linspector. Ah, você tá tipo pass. É. Morra. Entendi. Entendeu? Caralho, velho. Qual é que aquele cara ganha muito dinheiro? Falta um 8. Ficou no 9. O Eliseiro já fez outra sequência aqui em sequência. Não, eu vou ficar aqui. Fica. Temos amigos aqui, Zé. Fica tranquilo. Uhum. Geralmente não tem por que brigar nisso aí não, né? Agora sou eu e você, meu gostoso. Gabi Verso, criatura maldita. Obrigado pelo décimo quarto mês de sub. Um monte de obrigado, hein? Fiquei até com medo agora. Agora sou eu e você, meu gostoso. Fala, Zíder. Obrigado pelo seu sub. Seja bem-vindo. Agora sou eu e você, meu gostoso. Juliano, obrigado pelo décimo mês. Isso. Hoje tá uma live. Tô bem, meu Vinícius. Zanfa, tomo no suio. Coloca aqui pela música. Brava. Tchau, Zanfa. Oi. Toma no cu. Tá, muito obrigado. Eita. Uai, aí não precisava, né? Uhum. Aí, Meirendo. Aí, ó. Um treco aí. Eu vou ter que solicitar esse aqui, ó. Também vou ter. Oi. Patrick, eu achei que a gente era amigo. Colou. O pão pediu. Hum, me lasquei. Me lasquei. Me lasquei. Estão indo ao 7. Você tem 17. Eu tenho 17. Eu tenho 17. Eu tenho 17. Estão indo ao 12. Eu tenho 14. Eu tenho 14. Eu tenho 14. Também se lascou. Podia ter vindo esse 9 antes, né? Pode ser amigo, né? Uhum. Uhum. Tá lascando todo mundo, velho. É, o próximo é um 10, né, mano? Eu tô sentindo. Ah, ele não deixou. Ele deixou só o Colopan ganhar dele, velho. O resto, ele cagou em todo mundo. E o Toyzinho agora ganhou dele também. Hum. E todo mundo ganhou. E todo mundo ganhou. E todo mundo é muita gente. Menos o Victor. Ajudamos a mesa, né? Ajudou, ajudou. Ajudou, ajudou. Ajudou. Fez parte do processo, velho. Vai, né? Zanfão. Tem que pingar um burguelo aqui, tá? Tá, não. Um pouquinho aqui. Eu vou até pingar um dinheiro no você então pra falar que eu fui. Pim, pinga um pouco. Dos amigos agora? Hum, agora eu fiz até um transversal aqui. É? Vamos embora, Fabiano. Tá apostando com a gente? Olha só. Hum. Nossa. Puta que pariu. Duas chances. Cara, o Toyzinho podia ter feito a trinca, ele jogou do lado. Cara, duas chances do milagre acontecer e ele não deixou o milagre acontecer em mim e no Victor. Era só o seisinho. Hum. Que pariu. Será que você dupliu isso aí, Victor? Não, errado não dá não. Pode ver essa carta da bunda. Eu vou contar os meus princípios, porque eu tô sentindo que uma mão eu vou ganhar. Ah, meu Deus. Não, uma você tem certeza. Não veio 10 em nenhum, hein? Tá bom. Não tá bom. Cadê os 10? Ele enfiou no cu aí o... Tomara que ele empa ele agora. Tomara que ele tem a carta alta lá e pega um 10 no espelho, né? Um estéreo da Ucrânia, enfiou a porra dos 10 no cu. É, é. Agora ele pega o 10, né filha da puta. É. Porra. Cacete. Meu Deus do céu. Aí tá como? Vou deixar de ficar jingling aqui, oi. Eu me fudei, véi. Eu tô estacionado. Cara, eu... Merencio? Eu queria estar estacionado. Meu carro, ele tá dando... Ele deu ré e bateu no poste. Não, o problema é que cadê, cadê? Agora vai vir 10 pra caralho, né? Porque até agora eu não vi essa história. Olha aí. É. Olha lá. Ó. Ó. Olha lá. Olha só. Caralho. Só botou 5 merendeiros, véi. Só 5 merendeiros. Tipo, o Vito. Tipo, o Vito, 12 ou 13? Padrão. Se eu pegar uma carta... Se eu pegar cartas altas, o... O Cacinho não me bando. Não. Só pode, porra. A Eliseira arriscou. Boa galopa. Doublei essa porra aí, velho. Ou não, Victor. Nossa. Cagou num piro. Eu acho que é o 16º, 14 pra mim, Douglas, é. Acho que é o 16º, 14. Eu acho que não, Vuelto. Olha, daria certo, viu, Victor? Ia dar certo pra caralho. Andai, véi. Aí, ó. Too many for the dealer. De-lere. Panglin. Uma vitória pra mesa toda. Quanto tempo quando eu não vi... Vamos... Vamos dar aquela pingada, Vito? Não, pera aí, Zafo. Tem que... Pinga. Pinga. Pinga um pingo. Pinga um pingo. Cinco real. Cinco real, pra dar aquela... Mandingo. Mandingo. Mandingo, né? Eu olhei cinco aqui também. É, pinga cinco real pra dar o mandingo. Aposta um K, tá doido? É isso? Ah, é louco. Não sou o Kerb, não. Não tenho essa sorte, não, cara. Eu não tenho mais sorte, não, meu irmão. É, ô. Ele ganhou minha sorte. Nossa, Vito. Mas você é só 13 e 12. Vai dar pra apostar mais não você, não, Vito. Que que é isso, cara? Sua mulher tá aí, véi? Pô, véi. Olha o Straight Flush dele aqui, ó. Straight Flush. Tá até quieto, bicho. Tá nem falando. Não, véi. Aniversário de casamento de vocês? Alguma coisa? Não é possível, não, véi. Tá triste, mano, né? Porque é o dia do saque, né? É o dia do saque e o bicho tá assim, ó. Então, véi. Bem que o Moisés falou, né, véi? É o dia do refil, é? Boa, né? Aí, ó. Posso dar uma sugestão? Por favor. Vai parecer burra. Por que que você não dá um all-in e depois já passa pro refil, mano? Uhum. Senão você não vai conseguir nada essa noite. Uhum. Aí caso dê certo o all-in? Porra. Massa, né? Se der errado, eu já ia fazer o refil mesmo, né? Então... É. 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 Tem um... Cara, pior que tem um pouco de razão. Pior que tem. Não é muito, mas tem. É bom a gente sofrer, ó. Só gosta de sofrer, zampo. Ahn. Tá. Eu tô no segundo Murgulo. Eu pinguei, viu? Uhum. Eu pinguei também. Ó. R$3. Eu tô com medo do meu último. Aham. Tá. Foi quase. Uau meu par perfeito ali do lado... É, foi quase 13 minutos. Não vai dar pra dubliar, né? Ping, ding, 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 ping, ding, 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 ding. É, talvez dá, velho. Eu vou arriscar porque, né? Linda! Porra, velho. Caralho, melhor carro que poderia vir. Caralho. Não caga em mim não, viu, Krupier. Zacharias. Pode de porra! Não fala, não fala assim não, Zanfa. O quê? Ele chama Zacharias, velho. Não, o Zachary. Ah, tá. Desculpa. Zé. Ok. É diferente. Ei, Didi. Caraca. Onde é só? Tá bom. Temos um ruego. Temos um ruego. É, voltamos o jogo aqui. Pingueza. Tô pingando aqui, ó. Não, agora eu tô de England. O Erton, eu vou confiar em você, o Erton. Esse foi tu, eu. O Erton, depois... Tô de England. Depois que o Erton falou uma sequência ali, meu amigo. Será? Ó. Bem na minha. Ô, cartinha abençoada. Não, cara. O cinco do Colopão era meu. Porra. É 13 de novo. Caralho, velho. O Colopão fez o Straight Flush, porra. Ah, não fez não? Tô louco. Tô bimado. Era o seis, era o seis, era o seis. Seis ou três. O Erton tem que parar de ser azul, bota a vermelha aí. O Erton, e aí, o Erton? Posso ficar, né? O cinco dele eu queria, velho. O Erton, vou ter que abraçar, cara. Seis aí. Um abraço, um abraço. Um planetezinho aí, o Erton. Um seiszinho. Não, não, velho. O Erton é seis. Porra, puxado, hein, velho. Aí, ó. Eu ia perder do mesmo jeito, se eu peço puxado. Elisera meteu um nove, velho. Caralho, velho. Como, velho? Ai, vamos lá, né? Pouco de videogame aqui, né? Ó, vou botar um pingo de ouro em cada um. Eu dei uma pingada aqui, Zanfa! Dei uma pingada no C, dei uma pingada no Merenço. Tem que apostar no C também, Victor. Tá o erro. Não tem problema, ninguém tá ganhando o magão. Mas eu tô bem estacionado nesse saldo aqui, eu tô bem. Eu ganhei uma, perco duas. Ganhei uma, perco duas. Tá bom. Não é. Ah? Ei, não precisa de nossa mão. Meu Deus, cara. Cara, o Victor é assustador, velho. Difícil. O Victor varia entre 12, 13 e 14. Reloga, Victor. Deve estar bugado. Piscou? Que isso? Piscou de novo, velho. Piscou, piscou. Reloga, piscou. Tem alguém pisando a porra do cabo, ele tá... Alguém desbugou você agora, Victor. Ah, mano, eu não vou... Vou fazer uma reza aqui pra você. Eu vou ficar nessa bosta aqui não, velho. Foda-se. Foda-se. Pai, se eu tivesse perdido... O Vinícius tá com a mulher, né? O Dálito foi trabalhar, tá trabalhando. Ah, pra você que tava com a mulher. Eu ia fazer uma reza aqui pra ele broxar e tu dá sorte. Salvei a mesa, Victor. Salvei a mesa, Victor. Tá vendo? Salvei a mesa, tranquilo. Vamo lá. O Vitor tá triste, bicho. Fica assim não, Vitor. Anima, pô. Pra dar dinheiro. Tá puxado. Cara, é só dinheiro. Você faz o que com o dinheiro? Nada. Pera aí. Vou até mijar ali rapidinho e pegar uma água, pera aí. Pra dubliar. Acabou, que louco. Tem um mundo. Saiu lá no Zanfa e tem um mundo, ó. Não, não tá perdido ainda, Victor. Não, mas eu sei. Mas é porque, tipo... Entendeu? Entendi. Entendi, entendi. Entendendo, pô. O 4 do Zanfa no teu espeito é essa coisa ali maravilhosa. Eu me imagino. Infelizmente. Era o mundo perfeito. Tá foda o Alfa. Vou até fazer isso mesmo, véi. É, eles irem abraçar. Sou eu? Patrick, tá uma loucura, tá? A água te custou 70 reais, Alfa. Você tá feliz? Tá bom, tá bom. Ao mundo! Um pouco! Um pouco! Um pouco! Um pouco!